Salve, salve, amigos do canal Intervenção Imperial, estamos ao vivo nesta sexta-feira, finalzinho de tarde para mais uma live. Quero agradecer a todos que estão assistindo o canal Intervenção Imperial, que têm acessado os vídeos, compartilhado, o canal só cresce, e somos muito gratos a você que está assistindo o canal. Temos notícias interessantes hoje, Dilma Rousseff e também o Lula viraram réus, aliás, várias pessoas do governo de Dilma e Lula viraram réus aí em processos que estavam parados nas mãos aí de autoridades que eram a favor do governo deles. Assim que começou a mudar, começou a virar roda. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Saudações aí, Romilson. O Batata também, seja bem-vindo. Então, estamos aí para essa grande notícia que é a Dilma finalmente vai responder a algo que parecia que ela era honesta, mas, na verdade, nunca foi honesta, né? Era honesta porque ela era protegida de todos. Agora sim vai começar a aparecer muita coisa podre. E, aliás, hoje tiveram várias notícias maravilhosas de que a Globo está perdendo audiência, está afundando, né? Está perdendo a audiência para vários canais, inclusive, aquele encontro com a Fátima Bernardes, entre outros programas inúteis, estão perdendo espaço na grade de programação da emissora, já que ela vai perder algo em torno de 300 milhões de reais, se não for mais, em função da nova distribuição do dinheiro para as mídias. Ou seja, a Globo tende a perder demais. E estamos muito felizes porque ela é uma difusora do comunismo no Brasil. Querendo ou não, a emissora carioca sempre está fazendo programas de minorias, dizendo que os negros são perseguidos, que os homossexuais são perseguidos. E isso daí não é verdade. Você vê aí na rua ninguém tratando com discriminação ninguém. E o que tem de discriminação na sociedade é muito em função dessa política que todo o regime republicano faz para simplesmente tirar as pessoas do foco, que é a roubalheira da política, e debater assuntos inúteis, assuntos que não precisavam ser debatidos. Aliás, a sociedade brasileira tem que ser tratada como uma grande família e não tão desfragmentada como a gente vê. Então, infelizmente, isso é provocado pelas mídias. Então, estamos sempre ligados no que vem acontecendo aí com a Globo, que é praticamente o exemplo do que não deve ser feito em relação à divulgação e à transmissão de cultura, porque a Globo verdadeiramente é uma emissora gigantesca e pega todo o Brasil. E isso realmente acaba influenciando muitas pessoas. Eu vi também um vídeo curioso hoje também, que a Bahia está fechando 30 colégios. Que coisa impressionante, não é, pessoal? O pessoal vota no PT lá e não quer que o colégio feche. É algo simplesmente espantoso, né? Ganharam lá na Bahia, tanto o Haddad ganhou como o novo governador, que é o antigo governador, e estão aí fechando escolas tradicionais, né? Infelizmente, é isso. O Estado deve 4 bilhões, tem um déficit de 4 bilhões. Como é que você quer realmente fazer algo prosperar? Aliás, a Bahia está virando o estado mais pobre do Brasil, né? Ele está pau a pau com o Ceará. Por quê? Porque é de administração petista. Saudações, Romilson. Aqui na Bahia. É, PT é complicado, né, Romilson? O pessoal aí vota no PT e aí já sente por quê. Agora eles vão roubar o que não tem na Bahia, né? Por causa que vão cortar um monte de verbas federais, um monte de coisas aí que estavam alimentando o crime organizado de todo o Brasil. Então, como estão cortando, até mesmo, por exemplo, bolsa escola, bolsa faculdade. Na verdade, o Brasil é cheio de bolsas, né? Mas a Universidade Superior, a de alto, a de nível superior, está tendo cortes incríveis, porque estava tendo duplicidade de benefícios. Tinha gente que estava recebendo dois benefícios. É algo inacreditável. Então, veja, como que o Brasil está se tornando um país terra de ninguém, né? Mas a gente tem que sempre lembrar, pessoal, que agora é novidade, né? O governo Bolsonaro vai ter dificuldades, vai ter muitos problemas, muitos desafios, né? Mesmo tendo um grande governo, vai precisar aí de um bom tempo para arrumar o Brasil. Não vai ser quatro anos que vai arrumar isso, né? Você poderá ver, pelo menos no segundo ano, alguma melhora, mas vai demorar bastante aí para ajustar. E vai precisar de um novo mandato e também uma continuidade disso, né? Exatamente como é na monarquia, né? Que há uma continuidade. Então, se você conseguir engatar aí duas, três, quatro eleições com caras sérios, honestos e uma equipe aí honesta, com certeza você vai ter a evolução daquele país, sem dúvida nenhuma, né? O Brasil tende a subir fortemente, mas alguns estados vão ter que se adequar a essa nova visão de governo. Uma visão de governo, um estado mais enxuto, né? Até mesmo o Luciano Wang, lá do Grupo Havan, ele falou uma coisa muito interessante ontem. Até tem um vídeo circulando sobre isso. Ele falou que o brasileiro, ele estuda para concurso público. E o brasileiro, ele não estuda para ser um empreendedor. E é uma verdade, todo mundo que vem aí estudando, pensa em fazer algum concurso para qualquer cargo público. Por quê? O estado é a mãe de todos e isso daí tente a diminuir muito. Nós estamos analisando friamente o que vai acontecer lá na frente e vai ter uma diminuição brusca do número de concursos públicos. Vai diminuir o número de funcionários. E aí o que acontece? As pessoas vão começar a conseguir emprego na iniciativa privada, exatamente o emprego tradicional. Inclusive, a Joyce Hasselman falou hoje, num vídeo, eu não sei se foi ela ou o Carlos Amelio, mas foi a Joyce mesmo, que está lutando para tirar os benefícios da aposentadoria especial dos políticos. Pô, maravilha, né? Então nós teremos aí uma diminuição desses privilégios, porque, poxa, a pessoa fica aí dois mandatos, três, já está ganhando a aposentadoria perpétua, né? Pô, é brincadeira isso, né? A pessoa trabalha 30, 35 anos, trabalhando duro aí, já é difícil para você se aposentar. O cara chega lá com dois, três mandatos e já está se aposentando. É complicado isso daí, né? É uma coisa sem sentido. Então, agradeço aí a audiência de vocês e agradecendo a Joyce Hasselman. Aliás, teve um encontro monárquico hoje, lá no Pacaembu, onde estaria a Joyce Hasselman e também a Carla Zambelli. Infelizmente, eu não pude ir. É, eu não pude ir mesmo. Vou ver se eu vou no recital de Natal da Casa Imperial. Vai ser no dia 8, 8 ou 10 de dezembro. Eu vou ver certinho a data e todos os detalhes. Então, elas estiveram lá e, infelizmente, eu não pude encontrar com elas para falar um pouquinho sobre a política, saber de detalhes, né? Para passar para vocês, né? Infelizmente, eu não pude, tive problemas, eu não consegui ir. Mas, um abraço aí para elas. E, logicamente, nós teremos vídeos a respeito desses encontros que estão sendo feitos. Principalmente esse almoço que visa unir os monarquistas, as lideranças monárquicas e mesmo aqueles que foram eleitos para estretar laços com a família imperial, né? Para que a família imperial possa ter uma participação no governo no sentido de orientar, no sentido não de governar, mas de ser um conselheiro, né? E, logicamente, quem fica muito por esse lado no governo é exatamente o Olavo de Carvalho. Aliás, Olavo de Carvalho colocando aí um colombiano no governo, né? Impressionante aí o queridíssimo Olavo de Carvalho escolhendo. Surpreendeu mesmo a indicação dele, que é um anticomunista, né? Uma pessoa muito séria e eu vejo que o Olavo de Carvalho está influenciando muito o governo de Jair Bolsonaro, como deve ser. O professor realmente sabe muito, né? E, para nós, isso é um motivo de muita satisfação, inclusive porque o Olavo de Carvalho é uma pessoa que nós acompanhamos ele desde 1996, 97, que eu já vejo as transmissões na época que ele estava fazendo transmissões via VoIP, via Voz sobre P, na época, né? A gente tinha aí uma internet com um discador virtual, a gente ligava para os Estados Unidos baratinho, né? Na época era dois centavos de dólar, e a gente ficava lá 15, 20 minutos escutando o Olavo de Carvalho e realmente sempre muito didático, né? Então foi muito bacana aí essa convivência com ele na época que o Olavo de Carvalho não era ninguém, né? Era um filósofo, professor dos Estados Unidos, que estava começando um trabalho de passar cultura conservadora para nós. Ele que foi um comunista, aliás, né? Ele, Olavo de Carvalho, ele, quando ele era novo, ele foi comunista, ele pegou em armas, né? Ele foi um guerrilheiro. Depois, ele foi desintoxicando, foi olhando que aquilo ali não tinha nada a ver com ele, e aí ele se tornou um conservador e depois ele virou um monarquista, né? Inclusive, ele é profundo admirador de Dom Bertrand. Saudações, Regina Pires, seja bem-vinda. Então nós ficamos muito contentes de ver que o governo de Jair Bolsonaro tem pessoas boas, né? Pessoas honestas. Algumas pessoas eu conheço, logicamente muitas pessoas eu não conheço, porque eu não tenho recurso para ficar indo para Brasília, para nada, então eu procuro cruzar aí um evento ou outro que essas pessoas participam, né? Então tem muita gente do governo de Bolsonaro que amigos meus conhecem, mas que eu não conheço. Eu tenho mais contato mesmo com a Carla Zambelli. Aliás, eu fiz duas transmissões com ela ao longo desses tempos, inclusive o ano passado, que eu fiz uma entrevista com ela em novembro do ano passado, quando ela se declarou monarquista. E foi uma bagunça incrível, porque muita gente ficou revoltada com ela, ficou embundadinha, né? Ficou nervosinha com a Carla Zambelli e depois ela ficou firme na proposta, ela que era feminista, né? A Carla Zambelli, ela tinha um selo, um selo feminista, né? Ela era que nem aquelas meninas lá que ficavam de peito de fora, tal. E de repente ela mudou, foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando. E hoje é uma mulher extremamente séria, né? Casada, a mulher muito centrada, e uma mudança, assim, impressionante da Carla Zambelli. E, logicamente, a gente fica muito feliz de ver uma moça mudando tanto e virando aí deputada. Aliás, eu quero, assim, dar os parabéns para a Joyce, né? Da entrevista que ela fez com o Ronivon. Aliás, Ronivon, que é monarquista também, eu peguei a entrevista do Ronivon com a Joyce, como tem direitos autorais, pessoal, o que que eu fiz? Eu botei um fundo e coloquei o áudio da entrevista do Ronivon com a Joyce Hasselman, porque realmente tem problemas de direitos autorais. Então, eu não poderia colocar a entrevista na íntegra e com o vídeo, né? Então, eu fiz esse tipo de manobra para vocês poderem assistir no canal. Caso vocês não quiserem assistir, basta procurar em outros canais que tem autorização e você vai assistir esse programa. A Regina Pires, precisamos de pessoas assim e conhecem o outro lado. Eles sabem combater, sabem como lidar com essa esquerda pobre. Sem dúvida nenhuma, Regina. Na verdade, Regina, quando nós começamos o nosso trabalho de difusão das ideias monárquicas, né? Aliás, você tem ao lado aqui Dom Pedro II e Dom Luiz. Aliás, nós vamos passar para uma reforma em breve onde nós vamos pintar a parede de verde e ele vai refletir a minha imagem perfeitamente. Você vê que aonde tem ali uma bandeira imperial, não está aquela bandeira ali no fundo. Eu fiz uma adaptação porque a projeção ficou meio meio disforme. Mas quando acabar a reforma, com certeza vocês vão me ver mais claro, de uma forma mais clara, com outra iluminação. Então nós vamos melhorar muito o canal, né? Vamos investir aí para dar o melhor para vocês. Mas quando nós começamos com nada praticamente, aliás, eu tenho o canal Monarquia Livre com quase 29 mil membros, né? E eu comecei com um celular que não filmava nem em colorido, filmava em preto e branco, né? Eu comecei o canal Monarquia Livre em maio do ano passado e depois nós conseguimos formar líderes, né? E influenciar muita gente, né? Que já vinha de um projeto lá atrás, em 1995, onde nós começamos um projeto de difundir as ideias da família imperial brasileira, né? Dos Orleans e Bragança. E depois, juntamente com Olavo de Carvalho, outro monarquista, começamos a influenciar o Nando Moura, a Joyce, a Carla, entre outros monarquistas, o Ron Yvon é roxo, temos também, se vocês não sabem, o Faustão é monarquista, o Gentili é monarquista e roxo, né? O Gentili. Um abraço pro Gentili, que gentilmente, né? Fazendo trocadilho, fez uma entrevista maravilhosa com o Dom Bertrand, é, e foi... foi um marco da TV brasileira, né? Agradecendo muito ao Gentili. Aliás, o Danilo Gentili apareceu lá na Casa Imperial e ninguém conhecia o Danilo Gentili. Ele sentou no sofá e ficou lá esperando alguém falar com ele. Quando chegou o pessoal da Casa Imperial, né? O José Luiz Fábio, né? Entre outros que recepcionam as pessoas que chegam, é... começaram a falar com o Gentili e eles não assistem televisão porque tem tanto trabalho pra fazer. Então eles não têm tempo, eles dormem cedo, o pessoal... Esse pessoal que reza, né? Reza... Reza de noite, dorme certinho, acorda às seis, sete horas da manhã. Então essas pessoas foram atender o Gentili, né? Ele tava lá sentadão. E ele espantado que ninguém conhecia ele. Foi quando a empregada que tinha lá na Casa Imperial, né? Na Pró-Monarquia, chegou na sala e viu o Gentili. Ah, e foi... Mil fotos, vem lá. Falou, nossa, vocês estão recebendo aqui o Danilo Gentili, ele é uma gracinha, ele é um cara espetacular, né? Pô, eu sou fã dele, o programa dele é grande, espetacular, o programa. Aí foi assim que a gente começou a ter o contato com o Danilo Gentili e aí pintou esse convite que ele teve aí pra... que teve Dom Mertran pra fazer parte do programa dele. Aliás, o Silvio Santos também é um monarquista, né? É impressionante como a gente começa a descobrir as pessoas que são monarquistas e que querem o melhor do país. Então foi algo assim muito bacana você ver as pessoas se revelando. Tem pessoas que não podem falar, né, pessoal? Mas o Danilo Gentili deixou a bandeirinha dele lá, bandeirinha imperial que ele agora tem na mesa dele lá e a casa dele também tem as funsadoras da monarquia. Mas é lógico que não pode ficar misturando as coisas porque ele mexe com um programa gigantesco, né, de enorme repercussão nacional e também exagerar nisso pode ocasionar uma rejeição ao programa dele. Então ele vai devagar, ele vai introduzindo devagar, ele vai aparecendo devagar assim como outros vão aparecer. mas infelizmente muitos artistas não podem falar eu acredito que depois que o Bolsonaro assumir mais artistas vão se declarar monarquistas e vão lutar mais pelos brasileiros, vão estar mais atentos, vão estar falando mais, né? Inclusive no recital de Natal do ano passado agora eu não me recordo o nome do rapaz da Globo quem sabe é uma das minhas amigas da monarquia, né? Que ajudam o canal Monarquia Livre patrocina o canal a Ligene que sabe o nome do artista não sei então espero que uma hora ela apareça aqui nesse canal já que ela está aparecendo em outros canais monárquicos, né? E ela me falou ela me falou o nome do artista mas eu não lembro verdadeiramente é um jovem artista que está querendo fazer um documentário de Dom Pedro II então pra mim foi realmente muito bacana conversar com o rapaz que eu não me toca eu não me toquei que era artista, né? Ele chegou pra mim ah, você é do movimento monarquico? Sou do movimento monarquico eu sou do canal Monarquia Livre estou aqui cobrindo o evento aí ele falou perguntou várias coisas pra mim, né? E de repente no final assim mas eu quase pro final as pessoas falaram Marcos você quer conhecer um artista da Globo e tal? Eu falei vamos conhecer e era o cara que eu estava conversando você vê como é que é, né? E assim foi mas o que a gente está vendo é uma mudança de mentalidade pessoal está vendo uma mudança de mentalidade no governo e isso está favorecendo a população que vai ver um governo trabalhando para o povo um governo tentando buscar o máximo de patriotismo dentro desse regime republicano que é uma praça de negócios não dá pra você chegar 100% ao patriotismo porque tem muita intolerância principalmente dessa oposição meio libertária meio louca você não consegue diálogo com o PT você não consegue diálogo com ninguém porque são um bando de loucos e muitos aí indiciados como quadrilha então com certeza os líderes do PT vão ser todos réus todos vão ser processados e todos vão ser condenados então vai faltar cadeia no ano que vem para toda essa gente vai faltar muita prisão e nós estamos vendo aí esse caso da Dilma quando eu soube pelo vídeo da Carla Zambelli foi a Carla Zambelli que deu em primeira mão isso que realmente vários líderes do PT entre eles a Dilma Rousseff e virou réu da Lava Jato né então nós vamos ter a Gabriela aí a juíza Gabriela fazendo muita muita coisa aí pelo brasileiro muita justiça ela vai fazer porque essa mulher realmente é uma mulher muito séria e muito honesta né eu estou muito satisfeito com as indicações do governo do Jair Bolsonaro pessoas aí de grande relevância e grande valor moral em relação a o povo gosta né o povo respeita então eu estou vendo que a cada pessoa que vai entrando no governo do Jair vai mostrando aos dentes né mas não os dentes de intolerância né mas os dentes de um governo para os brasileiros né então isso pra nós é o mais importante então eu fico muito feliz então nós temos várias informações né eu coloquei no canal Monarquia Livre algumas alguns vídeos né temos aqui aliás o Lula e a Dilma foram réus por organização criminosa na verdade eles estão como cabeças das organizações criminosas aí eu vi aqui também eu já falei pra vocês sobre a audiência da Globo que está fundando realmente a Globo está entrando num num é num buraco né num buraco muito profundo e por que porque a Globo ela estava buscando financiamento lá fora e ela não conseguia mais se financiar lá fora então o que aconteceu ela passou a ser cada vez mais dependente do dinheiro público que entra né ela tinha 80% da fatia desse dinheiro aí o que vai acontecer é essa fatia vai cair pra 20% pra 30% no máximo dentro do que ela merece então essa diferença de mais de quase 50% ou mais de 50% tá realmente sendo um um buraco pra ela né então isso daí tá refletindo é em toda grade de programação e também tá refletindo nas folhas de pagamento etc e também muito artista vai entrar no chicote da lei né inclusive alguns noves logicamente eu não vou citar porque eu não tenho o processo pra ficar falando no nome das pessoas posso cometer alguma injustiça mas muito artista e muito cantor muito artista e conhecido vai realmente ser condenado e preso né por lei Rouanet por pegar dinheiro da lei Rouanet não prestar contas ou não ter um projeto racional para se apresentar isso inclusive eu lembro que teve uma época que falaram que a lei Rouanet financiava até casamento de artistas não sei se vocês estão lembrados disso e isso realmente já aconteceu né então nós temos aí várias notícias chegando então a gente está colocando de qualquer jeito e deixei um vídeo polêmico pra vocês né um vídeo polêmico aqui que é o vídeo do Major Olímpio e por que que esse vídeo ele é polêmico né porque não sei se vocês sabem o Major Olímpio é maçom né ele ele passou aqui um vídeo falando que ele quando ganhar quando for lá para o governo ele vai levar os princípios maçônicos para dentro do governo então tem pessoas que realmente não estão gostando disso né na verdade eu não gostei muito desse discurso até porque lógico que eu não sou contra a maçonaria mas também do seu favor né eu não quero a maçonaria se trometendo na vida dos brasileiros então para aqueles que não gostam da maçonaria vão ficar bravos com o Major Olímpio né e aqueles que gostam vão beijar a boca do Major né então eu deixei um vídeo lá no canal Monarquia Livre e também aqui no Intervenção Imperial tem aí parece que tem aí o vídeo eu postei também aí dele falando que ele vai levar os princípios maçons né inclusive em grupos intervencionistas no Facebook é criticado muito esse lado da maçonaria dentro dos governos né inclusive a maçonaria foi uma das responsáveis pela queda da monarquia né então a gente não tem nenhum amor pela maçonaria a gente respeita mas a gente não não participa desse tipo de instituição né desse tipo de ideia então aqueles que não gostam da maçonaria vão brigar com o Major e aqueles que gostam realmente vão realmente se deliciar e aliás tem uma outra uma outra notícia que nós fizemos um ato lá em Itu um ato muito assim marcante na vida dos monarquistas lá de Itu que nós estávamos nós fizemos um vídeo na frente do partido republicano foi o prédio onde nasceu a república naquele prédio e nós pegamos bandeiras monárquicas e fizemos um discurso muito marcante naquele naquela simbologia da república e os monarquistas ali na frente do prédio inclusive foi sempre confirmado por nós que o bisavô do ex-presidente Fernando Henrique mandou matar a família imperial então essa é uma coisa que a gente sempre está falando porque foi verdade né então o bisavô do Fernando Henrique era oficial do exército de grande patente enquanto o marechal estava exilando a família imperial ele quis mandar matar só que o marechal Deodoro não deixou então o o o Fernando Henrique Cardoso né a família Cardoso está no poder desde lá de trás desde de 1900 bolinha então não é de agora que o Fernando Henrique está no poder viu pessoal desde a época do bisavô dele veja como que a a esquerda ela continua é firme e forte aí que não essa praga não acaba nunca nunca né aliás é o Fernando Henrique também falou é num vídeo que eu eu também postei é sobre a a união do Fernando Henrique com o Fernando Henrique o PSDB com o MST eles se uniram viu pessoal o PSDB e o MST estão juntos numa cruzada contra o Bolsonaro então as pessoas que falavam que o PSDB era de direita não podem mais falar isso é um absurdo aliás era uma coisa que eu queria falar com a Joyce Hasselman né fala Joyce minha querida não fale mais de PSDB de direita que eles já estão se unindo ao PT para fazer a verdadeira cruzada contra a direita então pelo amor de Deus Joyce não fale mais se alguém chegar aí uma hora eu encontrar com ela eu vou falar Joyce não fale mais que você é de direita por causa do PSDB alguma coisa sentido porque o PSDB sempre foi sempre de esquerda aliás nós vamos repetir aqui sempre e sempre iremos repetir não existe direita no Brasil agora que está formando a direita do PSL junto com a Casa Imperial do Brasil então entenda que a Casa Imperial do Brasil e o PSL estão unidos para um conservadorismo de direita o que você pode falar que o Brasil teve conservadorismo mas direita jamais porque a direita é basicamente a organização do Estado é basicamente o tamanho do Estado e o tamanho do poder que existe nesse Estado e como que ele é subdividido né como que é compartilhado esse poder se esse poder é local se esse poder é mais concentrado então quanto mais descentralizado o poder quanto mais fragmentado quanto mais gente mandar mais é um governo de direita quanto o governo é de esquerda quanto menos gente mandar é o que concentra o poder ali no governo federal e o governo federal ele escraviza o resto da população então para vocês entenderem né agora que está tendo um governo de direita falando sobre o Estado mínimo uma livre iniciativa é o livre comércio desregulamentação desburocratização isso daí que ensinou esse tipo de fala para o Bolsonaro foi o príncipe Luiz Felipe né o Bolsonaro pegou muito disso dele né olha nós vamos desburocratizar nós vamos desregulamentar isso é uma coisa que o Luiz Felipe fala direto e o Bolsonaro que leu o livro dele porque o Brasil é um país atrasado está falando né então realmente é algo é engraçado né porque ele segue as mesmas falas dos príncipes né ele tem a fala de Dom Mertran e algumas coisas e tem a fala do príncipe Luiz Felipe mas é isso aí pessoal agradecendo a vocês que estão assistindo essa live né e logicamente nós vamos passar por mudanças estamos ajuntando aí os recursos para fazer essas mudanças que logicamente nós não vamos usar verbas do governo para investir no canal nós vamos investir o verba que as pessoas estão nos ajudando e que nós estamos trabalhando para ter aliás o canal não é monetizado porque o YouTube está barrando a monetização do canal eles vão ver o porquê que eles estão barrando mas a gente já está há dois meses já cumprindo aí todos os critérios para a monetização e o YouTube não libera isso e isso logicamente traz um prejuízo para o canal sem dúvida nenhuma porque a gente poderia estar investindo em estúdio em melhorias e o YouTube está bloqueando porque eles jogam com a ideia que de repente a gente usa vídeos de terceiros e que nós estamos fazendo spam pode ser um motivo que eles podem alegar mas não é nada disso muita coisa que nós colocamos são conteúdos de amigos né é conteúdo de amigos que tem parceria com o canal inclusive boto muito vídeos da Joyce Rassman da Carla Zambelli são parceiros do Luciano Wang de todos eles de muitas pessoas aí que são parceiros do canal Intervenção Imperial e logicamente quando o canal ficar grande pessoal ampliar bastante o canal quando tiver tudo certinho nós tivermos o nosso estúdio aí nós vamos trazer pessoas essas personalidades né nós queremos ter estrutura para receber aí o porte deles porque vai ter que ter realmente aí uma estrutura para nós transmitirmos com qualidade né a gente quer fazer tudo certinho mas o canal Monarquia Livre volta agora dia 2 2 ou até dia 5 de dezembro volta as transmissões ao vivo já tem bastante estrutura o canal né e a gente vai conseguir realmente mais espaço para trazer aí mais entrevistas né como nós estamos no final de ano a gente não está conseguindo trazer ninguém em função de pessoal estar em férias já não aguenta mais falar de política né então a gente está vendo aí uma uma baixa aí na audiência mas a gente na medida que começar a 2019 vai ter muita coisa bacana para vocês verem aqui no canal e muita muita parceria então agradecendo a todo mundo muito obrigado aí ao Romilson pela visita a Regina Pires né nós temos aqui também a a Batata Fátima Batata Fátima não conhecia esse não sei se é deve ser a empresa né Batata Fátima né obrigado aí a a a Fátima por aparecer aqui a gente volta em outros horários tchau um grande abraço tchau tchau tchau